Muito bom dia senhoras e senhores do primeiro A e B, hoje com a nossa English Live dia 25 de junho de 9 às 10 é o nosso compromisso aqui e nessa live nós vamos tratar das atividades que eu propus no portal, eu propus para vocês lá no portal e esclarecer algumas dúvidas, fazer um trabalho, os slides são menores nessa aula, mas a gente vai conversar mais e eu já vou começar a aula só revisando rapidamente uma aula que nós demos que foi sobre o Simple Present, né? Brevemente, para quem não lembra, Simple Present ele é um tempo verbal importante porque trata de assuntos referentes a fatos, hábitos, rotinas, rotinas ou verdades absolutas e nós utilizamos o verbo sempre flexionado, o que significa verbo flexionado? Verbo flexionado é quando nós tiramos o verbo da sua forma básica ou da sua forma base ou em português, do infinitivo e flexionamos o verbo. O que é flexionar o verbo? É você tirar justamente ele desse conforto. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo amar, amar termina em AR, então é um verbo no infinitivo. Em português, para saber se um verbo está no infinitivo, ele tem que ter terminações AR, AR e IR. Então, amar, sorrir, vender, brincar, cantar, todos eles estão no infinitivo. Mas, quando eu conjugo, eu tenho que mudar. Eu canto, eles cantarão. Então, essa flexão, eu saio do infinitivo e passo para flexionar o verbo. Ok? Em inglês, como é que acontece essa flexão? O verbo no infinitivo sempre acompanha o to. Então, qual é o infinitivo do verbo like? Como é que eu falo gostar? To like. Como é que eu falo chorar? To cry. Mas, quando ele vem para as frases, eu tiro esse to. Olha aqui, não tem mais, porque ele fica flexionado. Eu gosto de música. Você gosta. Nós choramos. Eles assistem sitcoms. Bom, então, isso nessas pessoas aqui. I, we, you e they. Mas, nós sabemos que toda vez que a gente vai falar de terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu tenho que prestar atenção em umas regrinhas. Então, toda vez que eu tiver um verbo que esteja junto de algum desses pronomes aqui, he, she ou it, ou de um nome que seja terceira pessoa do singular, nós vamos fazer uma pequena alteração no verbo. Quais são que alterações são essas? Regra geral, eu vou colocar um s, como eu fiz aqui no likes. Se o verbo já terminar em e, como é o caso de like, somente s. E se não terminar? Também s. E se o verbo terminar em y, professor? Tira o y e coloca i, e, s. Todos os verbos a gente vai fazer isso? Não. Somente nos verbos que terminam y e tem com, sou, antes. Porque aquele que tiver vogal, antes, ele segue a regra geral de só acrescentar s. E os verbos terminados em o, sossego de Sheila, chegou com xarope de zilda. Como é que a gente faz? A gente acrescenta es a esses verbos. Lembrando que essas regras só funcionam se o sujeito for terceira pessoa do singular. Se esses verbos estiverem aqui, com esses pronomes aqui, não mudam. Como foi o caso do cry. O watch não mudou. O like não mudou. Ok? Vamos seguir. Depois eu falei já de verbos de frequência. E falei da porcentagem de frequência que cada um deles expressa. Lembrando que não tem cálculo para calcular essa porcentagem aqui. Mas que o never vai ser sempre 0% de frequência e always sempre 100. E aí a gente tem as variações. Sometimes, que é o às vezes. É 50, né? Metade. Rarely, que é raramente. Então, diminui bastante essa frequência. Often, que é frequentemente. 70%, mais ou menos. Usually, um pouco mais. Então, só para a gente ter uma ideia da frequência que esses advérbios representam. E depois a gente viu que quando for um advérbio, ele pode ser. Se tiver um verbo to be, ele vem depois. Se tiver um verbo que não seja to be, ele vem antes. E se for um adjunto adverbial, de tempo, ele vai vir sempre no final de frase. Com algumas exceções que vêm no começo. Tudo isso já foi falado. E essa parte aqui é só para a gente revisitar e revisar. Ok? Seguimos, então. Aí eu trouxe também na aula passada, esse exercício aqui, que eu não vou fazer de novo. Eu vou só lembrar para vocês que aparece o verbo auxiliar das. E nós aprendemos, não somente no Simple Press, mas a gente vai aprender em todos os tempos verbais. E os auxiliares, eles servem para quê? Lógico, para auxiliar o verbo. Ele vai ajudar o verbo a montar perguntas e montar negativas. Então, se eu tenho, por exemplo, essa pergunta aqui. Does he play baseball? O verbo é o play. Então, o does auxilia. Quando eu começo a ler uma frase que eu falo assim. Does he play? Eu já sei que a frase é uma pergunta. Ou se eu respondo assim. That doesn't mean... Eu já sei que a frase é negativa. Então, ele já me sinaliza qual é o teor da frase que eu estou utilizando. Mas, até então, a gente só aprende que ele serve para ajudar na negativa e na interrogativa. E quando nós o encontramos em uma frase afirmativa, talvez a gente pense assim. Bom, para que ele vai estar na frase afirmativa se ele só serve para perguntar e para negar? E aí nós descobrimos na aula passada que esse das acompanhando um verbo na afirmativa, ele tem uma outra função. Que função é essa? De enfatizar. Então, eu tenho sujeito, verbo e outro verbo, onde esse das continua sendo um verbo auxiliar. O verbo principal, have. Mas, aqui ele vai dar ênfase. Então, se eu falo assim. He has. Ele tem. Mas, se eu falo. He does have. Ele realmente tem. E assim, ele não está só aqui para enfatizar, mas ele está aqui para poder mudar também esse verbo have. Porque se não tivesse ele, seria he has. Mas, como eu tenho o does já alterado, o verbo have não sofre alteração. Viu? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Bom, seguimos aqui então. Essa foi a atividade que nós fizemos, né? Bom, seguimos então para a atividade de hoje. Está na nossa apostila. E ele fala assim. É a proposta aqui, né? Look at the pictures of Kate Wright's routine. Então, a gente tem aqui uma rotina da senhorita Kate Wright. E ele pede que a gente relacione as figuras com as atividades dela. A sequência já está numerada. E agora nós vamos relacionar essas figuras com as atividades que aparecem aqui. Bom, nós temos várias atividades, né? Várias atividades. E a gente vai tentar relacionar. Então, vamos ver aqui. Atividade número 1. O que seria dessas todas que estão aqui? Só um parêntese aqui. Só um minutinho. Bom, senhoras e senhores. Eu tenho as frases. Estão relacionadas com a rotina e a gente precisa relacionar agora colocando os números. Então, na frase, na cena número 1, o que a gente pode fazer aqui? O que ela está fazendo? Então, ela vai acordar. No momento que ela acorda, né? Ela vai acordar. Então, como é que eu falo acordar? Wake up. Mas repara que a palavra, o verbo wake, está com um s. Por quê? Porque nós estamos falando da rotina de alguém. Nós estamos falando da rotina de Kate Wright. Então, é ela. Kate Wright wakes up early. Então, ela levanta cedo. Poderia só colocar levanta. Mas aí eu vou colocar aqui um adverbio para poder dizer como que ela levanta. Ela levanta mais cedo. Wakes up early. Número 2. O que ela está fazendo aqui? Para quem não sabe, early significa mais cedo, tá? Então, a segunda aqui, ela vai medir a taxa de glicose dela. Com esse medidor aqui. Então, provavelmente, ela tem essa necessidade. Então, nós vamos colocar aqui como número 2. She checks blood sugar level. Então, ela verifica o nível de açúcar no sangue usando um glucômetro. Que vai medir a taxa de glicose da nossa senhorita. Ok? Então, é engraçado porque antes, nas atividades, a gente não tinha, por exemplo, uma atividade como essa. E aí, com o tempo, a gente começa a perceber que algumas coisas mudam também, né? É uma rotina meio atípica. Número 3. O que ela faz aqui? Então, ela escova os dentes. Então, número 3. Brushes her teeth. O verbo brush termina com SH, mas na terceira pessoa eu faço o quê? Acrescento ES. Então, ela escova os dentes dela. Tá? Repara que mesmo que eu traduz, ela escova os seus dentes, eu não escrevo aqui em inglês. Your. Escova os seus dentes. Escova os dentes dela. Por isso que eu uso her. O glucômetro é o medidor de açúcar, Arthur. Medidor de glicose, né? Isso aí. Número 4. E agora, o que ela faz? Ela toma banho. Cadê o tomar banho? Takes a shower. O verbo take. Ele pede só o S aqui, ó. Porque é a terceira pessoa. Takes a shower. Número 5. Número 5. O que ela tá fazendo? Penteando o cabelo, será? O que a gente tem aqui? Pode servir para o número 5. Blow dries her hair. Então, é esse aqui, ó. Blow dries her hair. Bom, vamos entender o que que significa esse blow dries aqui. Esse blow dries her hair. Obrigado por quem ajudou o meu colega. Dry é o verbo secar. D-R-I-Y. É o verbo secar. Seca o cabelo. E o blow significa soprar. Então, é aquele secador que vai soprando, né? Que vai jogando o ar no cabelo. Que ao mesmo tempo vai secando. Então, blow dries her hair. Você poderia também dizer só dry her hair. Só que quando você fala dry her hair, pode significar secar o cabelo, mas pode ser com uma toalha, por exemplo. Então, quando ele fala blow dry her hair, significa que ele seca mais com jatos de vento. Ok? Vamos seguir. Número 6. Opa! Cafézinho aí. Quem já tomou café? Eu não tomei ainda. Daqui a pouco eu vou tomar. Então, eu tenho aqui, ó. Tomar café. Então, o verbo tomar... Repara que o verbo tomar, quando ele fala tomar banho, eu uso take a shower. Mas quando eu falo tomar café, eu não posso falar take breakfast. Eu uso o verbo tomar café. Apesar de que, ele colocou aqui, ó. Prepares some coffee. Ele colocou como número 6, preparar. Então, prepares some coffee. Que é o verbo preparar. E no número 7, aqui, ó. Heats some milk in the microwave oven. Nós ficamos com a frase pendente aqui, mas daqui a pouco a gente vai entender por que ela não veio agora. Então, ele primeiro preparou um pouco de café. Heat. Heat é o verbo aquecer. Aí eu quero saber o seguinte, nessa... qual é a diferença desse verbo aqui para esse verbo aqui? Joguei a pergunta. Alguém pode me falar? Já tem duas perguntas para esse verbo. A primeira é... Qual é a diferença de um para o outro? O que significa, né? Heat significa tocar, é isso? E o outro? Nossa! Bom, então vamos fazer umas correções aqui. O verbo... Esse verbo aqui, ó... Heat. Ele é o verbo bater, né? No sentido de bater alguma coisa. É... Porque quando a gente tem uma música que está bombando, a gente fala assim, é um hit. Porque ela chegou e bateu, né? Chegou, abalou, né? E fez aquele sucesso. Com essa ideia. É... Esse outro aqui significa aquecer. Aquecer. Então, bater, aquecer. É... Pode significar calor se ele for substantivo. Mas como ele está com o verbo, é aquecer. Agora, qual é a diferença quando eu falo um e falo o outro? Qual é a diferença no falar? Alguém pode falar no microfone aí? Mostrar a diferença? Hit é mais curto. Eu pensei que fosse meson. Você falou mais on? Eu pensei que fosse meson. A gente está falando até francês aqui. Hit é mais curto. Esse com i, né? E o ea é mais longo. Muito bem, muito bem. Ninguém quer falar, né? Para poder mostrar como é que pronuncia. Então, tá bom. Então, esse hit com i, a pronúncia dele é hit. 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 E a pronúncia com ea é a pronúncia mais longa. Hit. 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 Ok? Muito bem. Muito bem, Gustavo. Seguimos, então, a próxima aqui, número sete. O que foi? O que é isso aqui, gente? Número sete, que foi aquecer um pouco de leite. Por que eu botei microwave oven? Porque microwave é micro-ondas, né? Mas oven é o forno. Quando você quer falar só sobre o forno do fogão é oven. Oven. Microwave oven. Que botou no micro-ondas. Ok? Número oito. Watch the weather forecast on TV. Bom, watch TV significa assistir TV. Mas por que é weather forecast? Porque ele está assistindo a previsão do tempo. Provavelmente. weather significa tempo. Ué, professor? Então, qual é a diferença de time para weather? Time significa tempo. É no seu sentido mais comum. E weather é o tempo quando a gente se refere à meteorologia. Então, meteorológico tempo meteorológico nós falamos weather. E quando é um tempo como o que nós já conhecemos a gente chama de time. Tá? bom, seguimos então. Número nove. Agora ela está aqui, mexendo no computador, mas ela também está com o cafezinho aqui. Então, provavelmente, será que é agora que a gente vai entrar nesse... no... Ah, aqui, ó. Ela has breakfast, porque agora ela vai tomar o café e vai verificar a caixa de e-mail, né? A caixa de mensagens, a caixa de correspondências, o mailbox, mailbox. Então, eu vou retomar aqui aquela explicação do tomar. Então, quando eu falo tomar banho, take a shower, mas tomar o café é have breakfast. Aliás, para todas as refeições nós usamos o have. Então, se eu falo tomar café da manhã, have breakfast. Se eu falo almoçar, have lunch. Se eu falo fazer um lanche, have a snack. Se eu falo jantar, have dinner. Todos eles com o verbo have. É assim que a gente aprende essas diferenças. Se você souber que toda a refeição a gente vai usar o verbo have, você não vai se confundir com o verbo take. Beleza? Então, tá bom. Seguimos, então, para o número 10. Drives to work at 7.30 a.m. Então, ele dirige para o trabalho. Essa frase drives to work eu posso traduzir como dirige para o trabalho e eu posso também traduzir como ele vai para o trabalho de carro. Tá bom? Está implícito aqui que ele vai dirigir. Tá? Eleven has some meetings. Então, ela tem algumas reuniões depois que ela chega no trabalho. E number twelve she goes running after work. Lembrando que o verbo run pede esse verbo go, né? Como alguns verbos. Go running. Go running. Go jogging. Então, she goes running after work. Então, ela corre depois do trabalho. Faz caminhada, vamos dizer assim, né? Depois do trabalho. Ok, alguma pergunta a partir desse slide? Vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê que o nome dessa tela aqui chama slide? Sabe, gente? Sabe, Sabe, Slide é deslizar. Então, por isso que quando a gente clica e a tela muda, a ideia é que ela desliza para a próxima tela. Por isso que chama slide. Touchscreen é outra coisa, é a tela. É a tela sensível ao toque, touchscreen. Onde aparece também a palavra slide? No parque de diversão, no parquinho, tem um escorregador, famoso escorregador, esse escorregador chama de slide, porque ele desliza, ele escorrega. Tá bom? Algumas aplicações desses verbos aí que estão fora desse contexto. Seguimos, então. Bom, read about Kate's daily use of technological devices and then identify the words that best fit each of the definitions. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a rotina da Kate e definir aqui algumas palavras. Kate always wakes... Repara que ele tem algum... Eu vou explicar logo o que vai acontecer. Tem um texto e tem algumas palavras do texto que tem os seus... as suas definições aqui embaixo. Né? Então, vamos lá. Kate always wakes up on weekdays. Ela sempre levanta cedo nos dias de semana. After turning off the alarm clock on her smartphone. Então, depois de desligar o seu alarme no seu smartphone. Vírgula. She checks her blood sugar level using a glucômetro. Então, ela verifica o nível de açúcar no sangue usando o glucômetro. Ok? Beleza. Then... O que é esse then? Então... Né? Ele... Então... Mesmo que o sou... Mesmo a tradução do sou... Só que o sou ele dá a ideia de conclusão, de finalidade, né? E o then, não. Then... Ele vai... Ele é usado aqui para etapas. Então... Depois de ela desligar o alarme, ela verifica a taxa de açúcar. Então... Né? Então, nós estamos dando sequência aqui. Então... Then... She takes a shower and brushes her teeth using her latest gizmo. Então, vamos lá. Então, ela toma banho e escova os dentes dela usando o seu último... O que é gizmo? Olha aqui, ó. Gizmo. A gadget, a weed get, a device. O que é isso? Eu não sei se você reparou já no seu celular ou no computador que você tenha o seu desktop, você tem a sua tela e você tem a opção tanto no celular quanto no computador de colocar algumas coisas lá para poder te acompanhar. Por exemplo, vamos dizer que você queira colocar, que esteja à disposição na sua tela do computador um relógio. os relógios já estão aqui, mas você quer aquele relógio analógico, aquele de ponteirinho, você quer que fique ali. Então, você vai lá numa pastinha chamada gadgets, que é isso aqui, gadgets, 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 que são todas aquelas ferramentas, aqueles... não seriam aplicativos, mas aquelas ferramentas que você pode usar no seu computador, que você quer que esteja à mão. Então, isso é chamado... Ele chama aqui no texto de gizmol. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Senhor Bugigangas. O que é Bugiganga? Bugiganga é tudo aquilo... Aqueles objetos que você traz com você. Aqui eu tenho as minhas Bugigangas, os meus pertences, são coisas assim, que algumas delas talvez nem tenham muita função, mas eu gosto que estejam comigo. Então, esse Senhor Bugiganga, esse filme, foi traduzido como Mr. Gad Gad. Mr. Gad Gad. Porque significa isso aí, são aquelas coisas que estão lá só para poder te assessorar. Ok? Bom, seguimos. Her latest gizmo, an electric toothbrush. Então, é o apetrecho dela, aquela Bugiganga, aquela ferramenta, que é a electric toothbrush, que é a escova de dente elétrica. Ponto. After that, ou seja, depois disso, depois disso o quê? Depois de tudo isso que ela fez, então, para usar esse after that, eu tenho que ter alguma coisa que foi feita antes. Você não começa um texto como after that, after that, o quê? Então, aqui já no meio do texto, a gente usa after that, she prepares a cup of coffee. Ela prepara uma xícara de café. Ok? Ponto. In fact, nós já aprendemos, de fato, na verdade, she doesn't do that. Então, na verdade, ela não faz isso, não é ela que prepara. The coffee maker does it for her. Então, a fazedora de café ou a cafeteira faz isso para ela. Na verdade, ela não é ela que faz, é a cafeteira que faz. Ponto. Next, então, em seguida, she heats some milk in the microwave oven. em seguida, ela aquece um pouco de leite no micro-ondas and watches the weather forecast on TV. E assiste a previsão do tempo na TV. Por que vocês acham que eles botaram a previsão do tempo aqui? Parece um negócio assim, por que eu vou ligar a televisão de manhã para ver a previsão do tempo? Quantos de nós aqui fazemos isso? Liga a televisão de manhã para ver a previsão do tempo. Por que será que tem isso nesse texto? Gustavo falou que ninguém, né? Eu não faço. Mas por que que nesse texto foi colocado isso? Por que que ela não assiste de repente aqui o noticiário matutino? Por que que eles botaram previsão do tempo? Alguém sabe me dizer? Hã? Pois é. Eu também achei estranho, não sabia, mas nesse tempo que eu passei lá na Inglaterra, a gente observa e escuta as pessoas falando, que eles, por exemplo, no caso dos ingleses, todo dia quando eles acordavam, a primeira coisa que eles olhavam era a previsão do tempo. Por que? Porque os, os, as estações são mais rígidas lá, principalmente o inverno. Então eles, eles verificavam lá a previsão do tempo para saber se podiam sair. E outra coisa, não só viam para poder saber se podiam sair ou não, como levavam muito a sério essa questão. a minha sobrinha relatou que outro dia eles estavam lá irritadíssimos. Por quê? Porque a previsão falou que não ia chover e eles saíram sem guarda-chuva. E choveu. Eles estavam aborricidíssimos. Como? Como que vocês falaram que não ia chover e choveu? Porque se tem uma coisa que eles não usam lá, pelo menos eu não vi, é guarda-chuva. Eles usam os capuzes, aquelas coisas, né? Então dificilmente você vê guarda-chuva lá. Mas vamos seguir então. Finally, bom, tem alguma palavra aqui que apareceu que talvez... Não sei, né? Finally, she has breakfast, checks her email. Então ela verifica, ela toma café, verifica o email no seu tablet e vai para o trabalho de carro, às 7h30 da manhã. Beleza. Bom, descobrimos uma palavra aqui, o gizmo, que é um get-get, a with-get, a device, um acessório. Beleza. O que que... Que palavra que está no texto, que está no texto, que significa a portable phone with computer features which allows access to the internet. O que tem aqui no texto que pode... que tem esse significado? Fácil essa, né? A portable phone, um telefone portátil, só pode ser um smartphone. Tranquilo. Letra C. A kitchen appliance for brewing coffee. Então, eu tenho aqui, ó, um... um... um acessório de cozinha, né? Um utensílio de cozinha para o café. Como é que a gente... Que utensílio é esse para fazer o café? Coffee maker, né? Aqui é a cafeteira. esse brewing no sentido de coar o café, né? Então, próximo. A portable screen that gives access to apps and services. Então, uma tela portátil que dá acesso a aplicativos e serviços. Seria o tablet. Ok? Beleza. Daí que vem a palavra tablet que a gente usa, né? Tem esse formato de... Bom, então fechamos essa atividade aqui. Seguimos agora. Bom, o ponto de gramática que a apostila traz nessa altura são os artigos, né? Na verdade, o artigo indefinido. É aquele artigo 1 que não é o numeral, mas é um artigo indefinido. Um... colega. Uma pessoa, né? Read the following sentence and check the opinion that best completes each statement. Então, tem aqui, ó. He's a personal trainer. She's an interior designer. Então, ele é um personal trainer, que a gente nem traduz mais. Ela é uma designer de interiores. Aqui eu usei A e aqui eu usei N, que é a proposta aqui, ó, dessa atividade. Mostrar por que eu usei um e por que eu usei o outro. Então, na definição A, ele fala que nós usamos o quê? Antes de palavras singulares contáveis. Então, por exemplo, eu posso contar um personal trainer? Um, dois, personal trainers, três, posso contar, né? Então, se eu posso contar, eu uso o quê? Eu posso contar, botar esse artigo aqui. Mas, qual artigo que eu usei aqui? Eu usei o A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós usamos o artigo A antes de singulares contáveis que começam com Qual a diferença da palavra personal para interior? Personal começa com P, que é uma consoante, né? Então, eu vou botar aqui, ó, que começa com uma consonant sound. Engraçado. Bom, depois eu falo disso. Então, a resposta é a número dois. A consonant. Letra B. We use... Bom, se nós já falamos do A aqui, só pode ser N, né? Nós usamos o N antes de substantivos contáveis no singular que começam com vowel sound. Começam com vogal. Então, a resposta é a número três. N vowel. Ok? Bom, essa é a definição que nós construímos a partir desses artigos aqui, né? Indefinidos. mas ele traz também uma explicação aqui, ó. Pay attention. Por que que ele falou aqui? Voltar um pouquinho. Por que que ele falou? Porque começa... É... Usamos o A antes de palavra no singular que começa com consoante. Por que que ele não falou só que começa com consoante? Por que que ele falou que começa com som de consoante? Porque tem uma explicação para ele ter falado isso. Olha só. Some words may stay with the consonant sound even in the first letter is a vowel. Então, algumas palavras podem começar com som de consoante mesmo que a sua primeira letra seja uma vogal. Por exemplo, então, quando eu falo aqui, ó, essa palavra aqui, ela começa com U, que é uma vogal. mas por que que eu não usei N? A regra diz, eu botei um A, porque na verdade, essa letra aqui, mesmo sendo U, ela é pronunciada com som de consoante, que é o som do do... 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 como é que eu posso dizer? Ela tem duas vogais, na verdade, U, U, mas em inglês, esse som U é como se fosse o som do J, quando a gente faz algumas palavras. Então, U, university, U, university, U, U, então, A, university. Ok? Some words may start with a vowel sound, even if their first letter is a consonant. Então, a palavra que começa com H, não é que são todas, mas se o H for silencioso, a gente chama de silent, ou voiceless, a gente não pronuncia esse H, porque em geral, o H tem som de R, quando a gente fala hello, hello, hi, mas essa palavra a gente não fala hour, a gente fala hour, então mesmo com o H, ele não tem, ele não é pronunciado. Então, quando eu tenho o H e esse H for silencioso, eu vou colocar, vou considerar o som de vogal, então eu falo an hour, ok? Beleza? E aqui é basicamente a mesma coisa. Então, fique atento a isso, aqui é uma, assim, são exceções, são casos menores, mas que podem pegar você, ok? Seguimos, então. bom, agora, a gente vai fazer aqui uma atividade, vamos fazer juntos, porque a gente falou sobre os linking words, when, so, but, e sobre essas palavrinhas que estão aí, que são do, que indicam a sequência, né? Então, nós temos aqui os linking words, que servem para quê mesmo? Para ligar palavras, para conectar ideias e para tornar o discurso ou um trecho do texto mais, com mais coesão e com mais coerência, mais coesivo e mais coerente. Achei a palavra. Então, essas palavras são palavras importantes, porque eu poderia, por exemplo, escrever um texto, se você vai escrever um texto em inglês, ou se você vai escrever um texto em português, quando nós começamos a escrever, o que a gente faz? A gente começa a colocar frases. Depois a gente vai tentando conectar essas frases. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou pedir uma atividade com esse exercício. Então, eu tenho aqui, por exemplo, linking words, que expressam adição, and, contraste, but, resultado, sou, que é esse, então, bom, aconteceu isso, e isso, então, aconteceu tal coisa. Então, ele refere-se a um resultado. E tem algumas palavrinhas, que são chamadas de linking words também, que vão dar a ideia de sequenciamento, ou de tempo. Quais são elas? First, que é primeiro, geralmente a gente usa no início. Then, que é o então, mas não o então, como resultado, igual o sou, que eu já falei, mas o então, sequencial, ele fez isso, então, fez tal coisa, então, essa ideia. Next, próximo, after that, depois, mas que a gente vai traduzir como depois disso, porque o after that, ele é para ser usado lá no meio da frase, como eu falei naquele exercício lá atrás. Porque ele sempre, é depois, mas depois de alguma coisa, então, eu não posso usá-lo lá no começo. E o finally, que é o final, finalmente, né? Bom, para que você entenda como é que funciona isso aqui, eu elaborei um texto, eu elaborei uma rotina de uma pessoa, né? E relatando alguns traços de profissão da pessoa. E eu gostaria que você tentasse descobrir que profissão é essa a partir do texto que eu criei. Então, presta atenção, hein? eu tenho aqui, por exemplo, vamos começar. Eu comecei o texto assim, ó. I love my weekend. I love my weekend. In the morning, I wake up, make my prayer, brush my teeth, have some breakfast. Ah, eu achei legal assim essa frase, que foi uma frase que eu criei, um texto que eu criei, e lembra que eu comentei da peculiaridade do texto da, lá da primeira, primeiro slide, onde nós vimos lá, ela fazendo a medição da taxa de glicose, essa é uma atividade, por exemplo, que não aparece, não aparecia em textos antigos, né? E que com a atualidade, eles começaram a inserir essa atividade de medir, por exemplo, taxa de glicose, no texto, porque também é uma realidade. E quem faz isso? Como é que diz isso em inglês? Eles começaram a acrescentar algumas realidades. E eu também não fui diferente, eu coloquei uma realidade aqui, ó, que é uma realidade minha. Então, eu acordo no meu final de semana, de manhã, eu acordo, perdão, eu amo meu final de semana, de manhã, eu acordo, vírgula, make my prayer, faço as minhas orações, né? Então, aqui, ó, é uma peculiaridade, para quem faz, se quer dizer que faz, você pode escrever assim, I make my prayer, vírgula, brush my teeth, escovo os meus dentes, have some breakfast, e tomo o meu café. Por que que teeth, eu traduzi como dentes? Porque, é, tá no plural, é, é, se fosse dentê, seria o, ó, tá bom? Então, amo meu final de semana, in the morning, I wake up, make my prayer, brush my teeth, have some breakfast. Bom, segunda linha, não usei nada ainda, porque tá lá em cima. And, bom, já comecei a usar algumas coisas. And, start my weekend. E aí, eu começo o meu final de semana. Beleza? Então, repara que eu usei o and no final da, da, da listagem. Wake up, make my prayer, brush my teeth, have some breakfast, and, start my weekend. Porque esse and vai acrescentar, né? Ponto. Agora, eu vou começar a citar as atividades que eu faço. Então, se eu vou começar a citar as atividades, eu vou colocar aqui, first, a primeira coisa que eu faço, então, I check out my material. I check out my material. Então, eu verifico meu material, vírgula. Next, I include, faltou um izinho aqui, next, I include the playlist. Então, depois, eu incluo a minha playlist, vírgula. Then, I put everything together. Então, eu coloco tudo junto. Então, eu já usei aqui o first, o next, e o then. Ok? Bom, não sei se dá para saber que profissão é essa. Vamos seguir. Já usei o and, o first, o next, e o then. Vamos lá. After that, já usei o after that ali, ó. I leave home. Quer dizer, depois disso tudo, depois que eu falei que eu levanto, faço todas aquelas coisas, minha casa, e junto as minhas coisas, depois disso, por isso que agora eu uso after that. I leave home, and go to my workplace. Então, depois disso, eu saio de casa, e vou para o meu local de trabalho. And, usei o and de novo, finally, the show starts. E aí, o show começa. Everybody likes what I do. Todo mundo gosta do que eu faço. O que será, hein? O que será? Seguimos. While I work, enquanto eu trabalho, people, esse L ficou trocado aqui, ó, people. Enquanto eu trabalho, people have fun. Então, enquanto eu trabalho, as pessoas se divertem. Vígula. But, ó aí, o but, que eu usei. Mas, I love doing my job. Então, não é porque eu estou trabalhando, as pessoas estão se divertindo, porque eu também não estou me divertindo. But, I love doing my job. Então, eu amo fazer o meu trabalho. Ponto. At the end, ou seja, no final, people leave the place very happily. Então, as pessoas saem do lugar, deixam o lugar muito felizes, né? Já começaram a jogar sugestões aí, né? O Samuel está falando que é palhaço. Será? Uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso, não. Laughing out loud. Então, elas saem muito felizes, rindo muito alto, não, rindo bastante, né? Vírgula. So, I see that my job is very important. Então, agora a ideia do, da conclusão, do resultado. Então, eu vejo que o meu emprego é muito importante, que o meu trabalho é muito importante. Para mim e para os outros. Para mim e para os outros. que trabalho é isso? O Samuel chutou o palhaço. Alguém mais? Hein? Estamos nos minutos finais. Comediante. palhaço, comediante. Só lembrei daquele lugar de jogos do shopping. Palhaço, comediante. Poderia ser palhaço, comediante. Não é isso. Eu não pensei nisso. mas poderia ser cirurgião. Ah, tá. Cirurgião dentista, né? Ele sai todo mundo com um sorriso bonito. Comediante mesmo, né? Não. Eu pensei, sabe o que eu pensei? Eu pensei, quando eu escrevi esse texto, eu pensei na profissão de DJ. Porque ele atua no final de semana também, né? Então, a minha profissão aqui seria DJ. Tá bom? DJ. Agora, por favor, gente, não é DJ. É DJ. Porque é a abreviação de Disc Jockey. Disc Jockey. Ok? Bom. Para terminar, brevemente, ele dá frases aqui para vocês, para você dizer se está certo ou não com relação ao uso do A ou do N. In my opinion, technology is both a blessing and a distraction. Posso usar A antes de consoante? Se eu posso usar, está correto. Letra B. I am definitely not able to spend a whole day without using the internet. Bom, eu tenho aqui, ó, N sendo usado antes dessa palavra que tem uma consoante. Mas qual é o som dessa consoante? Whole. Ela tem som de vogal? Não, tem som de consoante. Ela é uma consoante, tem som de consoante. Então, antes de consoante, com som de consoante, eu posso usar N? Não. Então, está errado. Qual seria o certo? I am definitely not able to spend a whole day without using the internet. A correção. Ok? Letra C. George, George works as an artist. He's incredibly talented. Então, eu vou dizer aqui, an artist. Então, um artista, an artist. Começa com vogal e tem som de vogal. Né? A. Então, está certo usar o N antes dessa palavra? Está certo. Letra D. Since it's the first in the city, I believe in GPS will be very helpful. Onde é que está aqui o uso? Ó, NGPS. Bom, o G, ele é uma consoante, mas ele tem som de vogal? Não, ó, G, G, tem som de consoante mesmo. Então, eu posso usar N? Não, teria que usar A. Então, qual é a forma correta? Since it's the first day in the city, I believe our GPS will be very helpful. Né? Considerando que é o primeiro dia na cidade, eu acredito que o GPS seria muito útil. Ok? Lá na Inglaterra nós usávamos direto. Mão na roda, é isso mesmo, funciona. Ok, pessoal? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, thank you all, and stay at home. Obrigado a todos e fiquem em casa, por favor. Pessoal, agradecendo a vocês pela participação, pelas respostas, pelas brincadeiras que alguns fizeram, foi muito difícil essa aula, mesmo não os vendo nem os ouvindo. Tá? tenham um bom dia e são liberados. um bom dia Obrigado.